Fala galera do canal Descomplicando, né? Começando o ano aí de novo, tá todo mundo quebrado, né? Inclusive eu. O que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou ensinar você a aplicar massa corrida na parede do jeito mais fácil e simples que você vai ver no YouTube, pessoal. Tá ruim de grana, né? Olha só, com um rodo que você tem na sua casa. Eu esqueci o nome dessa porra aqui. E um rolo, pessoal, lembrei, tá vendo? Um rolo de você pintar a parede comum e você vai estar aprendendo a aplicar uma massa corrida. Deixar a sua parede maçadinha, top e luxo, pessoal. Mas antes de começar o vídeo e a gente ir lá pra fora pra mostrar pra vocês, entra no meu canal, se inscreve lá, deixa seu like e vamos ao vídeo, pessoal. Vamos lá, pessoal. Ah, mas antes de a gente começar a maçar a nossa parede, né? A gente tem que dar uma lixada. Acabei de embolsar. A gente vai usar uma lixa grossa, né? Uma lixa 80 aqui. Só pra tirar um pouco do grosso pra depois a gente passar a massa. Então chega comigo, vem comigo. Ah, pera aí. Tem que dar uma dobradinha aqui, ó. E vocês vão ver aqui. Vem comigo. Então, pessoal, já tá lixadinho. Dá uma olhadinha aqui, ó. Então, pessoal, é só pra tirar um pouco do grosso aqui, ó. Certo a dor de lixar. Agora a gente vai ter que passar uma vassoura pra tirar, pra cair, né? Porque você sempre fica uma poeirinha, né? Na hora de você passar a massa, isso vai influenciar muito. Porém, com a vassoura aqui, simples, ó. E varrendo a parede todinha. E aí já já a gente vai passar a massa. Então, pessoal, vamos aplicar a nossa massa corrida aqui na parede, né? Como eu havia falado, a gente vai utilizar o rolo. O rolo, né? Eu esqueci do nome, lembrei agora. Então, gente. E a massa, a questão da massa, não precisa ser uma massa cara, uma massa, não sei, pode ser barato. Qualquer tipo de massa, você vai estar fazendo aí esse tipo de serviço aqui, tranquilamente. Vamos lá. Como é que a gente vai aplicar? Chega aqui, ó. A gente vai passar aqui, ó, o rolo. É o seguinte, é sempre antes de você... de você colocar a massa corrida, você dá uma batida nela. Entendeu? Aí você vai aplicar bem simples. E vai vir com ela aqui, ó, na parede, ó. Como se fosse pintar, ó. Fácil, bem fácil, ó. De novo. Passando bem grossinho, ó. Isso aqui você vai lá na casa, você não vai precisar pedir mais seu marido nunca mais pra amassar uma parede. Você mesmo vai pegar e vai fazer, ó. Tão fácil que é. Passei, ó. Vou passar mais um pouco aqui, ó. E é bem rápido. Você vai vir com o rodo, ó. Aquele rodinho que você limpa a sua varanda. Ó. Ó, pessoal, ó. Então, como é que vai ficar perfeito. Vou passar mais um pouco aqui, ó. Você vai tirar o excesso. Sempre limpando aqui bem o rodo, ó. Tira o excesso. Faz tudo de novo ao lado. Sendo que, como minha parede tá crua, aqui ainda vai precisar mais de umas duas de mão, né? Você fazer. Pra ficar aquela parede bem lisinha. Ela não fica de imediato. Tem que passar umas duas de mão pra ficar legal. Você vai fazer a mesma coisa. Tá? 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 Ó, pessoal, ó. Só arrastar pra baixo. Ó. Ó. Bem lisinho, ó. Mostra aí de pertinho. Então, pra eu passar a segunda de mão, ela vai ficar filé. Então, pessoal, pra gente finalizar aqui o nosso vídeo aqui, ó. Tem três de mão e olha que luz que ficou, ó. Somente com o rolo e o rolo a gente faz essa aplicação aqui. Fica luxo, totalmente fácil. Muito legal. Dá uma mostrada. Chega mais perto. Eu acho que ainda é bom ficar umas listrinhas ainda, mas isso aí sai na lixa. E outra coisa. Eu vou deixar aqui, no final do vídeo aqui, um card aqui de um vídeo meu. É... Ensinando a fazer uma prateleira de canto PVC com madeira velha que você tiver no seu quintal. Então, vale muito a pena assistir. Valeu? Até a próxima.